Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje é o que eu quero trazer pra vocês os jogos grátis da PSN Plus de julho de 2023, é isso aí Lembrando que pra você pegar esses jogos aí pra sua conta da PSN Plus, basta você ter uma assinatura ativa aí de qualquer um dos rankings aí, né, das tiers aqui da PSN E você já pode ter aí esses jogos direto na sua conta, tanto pro Play 4 quanto pro Play 5, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui falando com o primeiro jogo desta semana, que é ele, o Call of Duty Black Ops Cold War É isso aí, o jogo do COD aí, com a Guerra Fria como tema aí, como prato do dia E é basicamente isso, é mais um COD com mais uma guerra pra você jogar e dessa vez é com a Guerra Fria que você joga O jogo daí tá com gráficos, como vocês estão vendo na tela, maravilhosos, né, sempre muito bonito o gráfico do COD E vai com aquelas campanhas, que são as campanhas mais legais aí do COD, geralmente que são nos jogos do Black Ops, né Pelo menos o primeiro Black Ops, cara, eu lembro que eu achei sensacional aquela campanha, muito legal, que envolve muito coisas do mundo real, né Situações do mundo real, processos do mundo real, e ele dá uma, óbvio que dá uma ficcionalizada bem grande Mas é legal ele envolver esse tipo de coisa, e esse aí, né, óbvio que sobre a Guerra Fria Óbvio que vai trazer um monte de coisa que é ficção, que nunca aconteceu Mas é muito legal a gente ter esse envolvimento aí da franquia COD E a gameplay é bem legal, né, a gameplay do COD é sempre boa, não tem muito o que falar, tá O segundo jogo da nossa lista é ele, Alan Wake, é isso aí, o primeiro, tá Essa é a versão que a gente tem aí com, é, mais bonitinha, né, a versão que já tá com o Remaster, né, galera Então, é, ele vai tá aí saindo tanto pra a versão do Playstation 5 quanto a versão do Playstation 4 aí da PSN E é muito bom, porque se você não jogou ainda, tá pra sair o 2, né, o 2 já tá pra sair o jogo do Alan Wake Se você não jogou o 1 ainda, é a oportunidade perfeita pra você testar a melhor versão do Alan Wake que tem Pra quem não sabe, Alan Wake é um jogo de survival horror aí, né, de sobrevivência aí, de terror Em que você controla um escritor e as coisas que ele tá escrevendo meio que estão vindo à vida É mais ou menos isso, a história, tá Ele tem uma mecânica de gameplay muito legal que você, é, é, luta contra sombras Então você tem que usar muito da luz, a luz é sua amiga, as sombras são suas inimigas E o jogo consegue trazer isso de uma maneira muito legal pra sua gameplay E é um jogaço, é um clássico já, é, e como eu falei, o 2 tá pra sair Então é uma oportunidade perfeita aí pra você jogar, é, e experienciar a história completa Porque é uma das melhores partes do jogo, né E pra terminar, temos aqui o jogo chamado Endling Extinction is Forever É um joguinho indie em que você controla a última mãe raposa da terra E você tem que aí salvar os seus filhotinhos É isso aí, você tem que ir passando por um mundo que está se autodestruindo E você tem que, é, né, passar por esse mundo pra salvar os seus filhotes aí da extinção E conseguir levar eles para uma vida feliz e, é, tomara que saudável Né, mas, é, é basicamente isso, é um jogo de, é, exploração, né, de plataforma, assim Mais ou menos, que você tem que ir passando, sabe, tipo, inside Tipo, limbo, assim, da vida É, e muito bonito, né, a arte dele é maravilhosa E tá aí mais um dos jogos que a gente vai ter este mês, beleza? Mas então é isso, esses são os três jogos que a gente tem aqui no mês de julho de 2023 Se você gostou de algum deles, deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Game, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e até mais! E aí E aí E aí